Essa batalha do galo já o liga e o peito da gangue, o que cês querem ver? Sangue! Essa batalha do galo, fala alto minha gangue, o que cês querem ver? Sangue! Oh! 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 Ei! 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 Demorou, demorou, ah! Mas isso vai chegar suave na base com o século. Tanta pancada na mente, quero ver você curar. Vai! E não importa até porque sem calor, cê é o atleta do ano, eu sou atleta do século. Pode crer, século de 12 anos, século das evoluções, você é o século das destruições. Então vou te matar porque você é ilusões, e no final da batida vai parar os seus corações. É revolução mesmo, até porque noite de zerda, até porque quando ganhou uma guerra é revolução da rima moderna. Entende? Né mano? Aqui não é voraz, mas faz a rima de coração e não para ela dos metais. Pode ser voraz, mas no final das batidas são sagas políticos, corrupto e corrupto por mais. Então vou te falando, meu coração, que é salvar a favela de pedra que tá solo matando. Mas nem falei de política aqui na situação, só por cê entender que eu tava que eu tô nessa expressão. É política mesmo, devorou ser com dor, sou titular na batalha e foda-se por título de eleitor. Porra, moleque, política é todo momento, política tá na rua, política tá no rap. Então vou te falando, moleque é minha velha, que tá batendo todo dia esse sangue na favela. Eu sei, eu também vivo lá, só por cê ver, né mano, tô com a roupa assimilar. Mas eu não saio gritando por quem tem que inventa, não tenho que tomar a batalha no jeito, eu preto ganhar com um argumento. Tem que ter um mestre para o conhecimento, pode crer, Mariel, por nós, tá com o entretenimento na piada. Então vou te falando, postamente, mas você é o cara que de gosta, leva os round. Salva de palmas pra ti, moleque. Vamo aqui, vamo aqui. Quem acha que o Fidelix foi o mais criativo no primeiro round e faz barulho? 1 a 0 a dupla de cap, Fidelix, 1 a 0. Segundo round, Flavio versus Travolta. Batalha boa, hein mano, batalha boa. Manda aquela DJ. Olha o calor, DJ Gorolos toca a disco, mano. Pra nós animar esse bagulho. Coloca a mão pra cima do bagulho e fica bonito. Pelo amor pra cima tá com o dedo, o chê meu. O que vocês querem ver? Só que eu. E agora vai escorrer. Só que eu. O que vocês querem ver? Só que eu. E agora vai escorrer. Só que eu. Uau, e o chá é o sangue então. Brato, familia. Tinha mata pra levar o sol. Aí fora. Toda é macabra nova. A cama é minha vida. Pra ver nesse novo cor. Ai moleque. Aqui eu represento o medo. Terra vermelha. E aqui eu trago sangue preto. O curapão agora vou destruir sua mente. Porque eu tô vendo as dentes. Estar ineficientes. Eu vou chegar. É desse meu amor. É sempre que eu não segue é da mesma coisa. É desseista que toma esse YouTuber. Ré de união. E pra você agora é batoneira E a sangue é da mesma coisa Isso é verdade, o que diferencia Mano é nossa ancestralidade Então você é um homem, tá feita na resposta Eu tô vendo um moleque sem pôr essa moto Eu vou enxergar, mano Você não usa a camiseta, você é trinidade Eu tô errando minha mãe, trouxe Você é valer e ela é preta Desse jeito e meta Você tá no seu nome Mas você não é ancestralidade Mas você não tá representando Tua mãe é preta, mas é honra dela Olhando pra sua pele Eu penso que você devia ter puxado pra ela Mas não puxou Você é um otário Por isso que eu tô vendo Você não é revolucionário Eu não quero ser revolucionário Sinto mentindo quando eu faço O que é meu salário É desse jeito mesmo, então Eu represento ela Tá ligado mesmo, enferma só É pior o seu salário, essa é a ideia Mas o meu salário é rancar Grito aqui dessa plateia E você não perdeu O que é que você não entende Por isso que o Flavinho Desplosa a sua mente Mas pode ter Isso pode Seu salário é rancar Grito da plateia Mano agora que ele concorre É desse jeito mesmo, essa visão Já é moleque Pode que extravota Briga de inspiração Eu tô pobre Mano, e mano Eu vou além Eu posso ficar pobre Mas eu não perdi a alma Tá tudo bem Porque é isso que eu tenho Eu tô de boa Eu posso ser pobre Não importa se eu tenho minha coroa É, passa Agora é doido mesmo, hein Mas vamos com a votação Porque na batalha do Galo É só o que ganha E o outro? Aplanha E o outro? Aplanha Vamos lá Começou aqui Vamos aqui Quem acha que o Travolta Foi mais criativo no segundo round Faz barulho Quem acha que o Flavinho Foi mais criativo no segundo round Faz barulho Flavinho Que o Délix Próxima Faz E salva de palma Pro Travolta E pro século Aê, Flavinho Tênis 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 Tênis